Olá pessoal, tudo bom? Olha, mais uma dica de inglês para você. Em português nós utilizamos muito uma expressão assim, até parece. Você usa essa expressão em português? Até parece. Porque existe essa expressão em inglês? Existe. E para utilizar você usa assim, as if. As if. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil para você. Me? Wearing pink? As if. Eu? Usando rosa? Até parece. Use essa expressão, tá bom? E mostre a sua fluência na língua inglesa. Um abraço e até a próxima dica. Um abraço e até a próxima.